E vamos lá meus amigos, estamos aqui no Anime Fighters pra fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no jogo Na verdade eu tava gravando um vídeo pra vocês e a minha internet caiu no meio da batalha aqui né Tenho que confessar que eu fiquei bem triste, mas o meu amigo me ajudou aqui e ativou uma moedinha pra gente jogar Cara, a gente vai poder farmar muito agora, então já vou me preparar pra atualização aqui pra abrir vários Maxi Open né Então vamos começar aqui, os bichos vêm aqui no estilo All Star Tower Defense né cara, achei bem legal isso Como vocês podem ver eu já tinha farmado 300 milhões de estrelinhas aqui né, só que agora né, vamos de novo aqui que vem de todos os lados Eu quero ver como que é as últimas waves cara, eu cheguei mais ou menos até wave 5 ali e aí eu consegui farmar 300 milhões né Mas tava de boa, não tinha nenhuma dificuldade, o problema foi que a internet caiu né Wave 2 agora hein, já vem dos dois lados agora né, ó já vem daquele lado ali agora hein Então beleza, até agora tá tranquilo aqui né, só vindo de dois lados, mas tem uma hora que o negócio começa a ficar tenso aqui né E apertado cara, estamos fazendo aqui, acho que é a fase mais difícil né, do Defense Mod Deve ser bom fazer com 4 pessoas isso aqui né, provavelmente nas últimas waves meu amigo vai me ajudar né, porque eu não vou tancar Eu acho que eu não vou tancar né, pelo menos na minha concepção eu não vou tancar Mas vamos continuar aqui né, beleza, wave 4 mano, vamos continuar nessa pegada Nosso Austin Tower Defense Móvel aqui né, bem legal cara, bem legal, os cara colocam vários modos de jogos aí diferentes Opa, 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 o lado tá enchendo aqui galera, o lado tá enchendo, tá vendo eu viajando aqui ó Olha o tanto de farm que tem aqui hein, rapaz, o negócio tá bom aqui Por enquanto não dá nem pra ficar clicando ali com o autoclick né Por enquanto tá meio tenso ainda Mas eu posso clicar um de cada vez aqui e começar a apertar o autoclick Beleza, acho que essa wave aqui tá me passando Tem uns cara que anda mais rápido aqui, pessoal minha Beleza, 5 minutos, 5 waves hein Agora começou a vir os caras de trilhão, agora começou a lascar velho Beleza, vai começar a ficar complicado agora, eu acho que eu vou ter que, já já vou ter que pedir ajuda viu Não vai ter muito jeito pra mim não Bem que meu amigo ali elimina num clique só isso aqui né Beleza, acho que essa wave passando hein Pelo menos a quantidade é menor, é mais fácil de controlar né Wave 6 agora hein Parece que é uma wave por minuto aqui né, pelo que tá parecendo Ou um pouco mais até Agora, nossa, vem um de cada lado agora hein Beleza, vai começar a apertar o negócio E eu tenho que ser rápido aqui no gatilho E vamos lá, colocar todo mundo pra trabalhar junto aqui Beleza, agora vamos dar atenção pros outros lados aqui E vamos lá, que tá difícil galera, olha isso mano Tá começando a ficar bem complicado aqui ó Tem um bichinho se movendo mais rápido aqui E agora tem esses caras aqui Tomar muito cuidado cara Muito cuidado E eu acho que esse aqui é o último pra finalizar Wave 7 hein mano, tamo conseguindo Mas vai ser um drama aqui esse final hein Vai ser um drama cara Vamos lá cara, na habilidade hein Já que não apareceu ninguém aqui Vamos pra cá Olha isso cara Brincadeira começou a ficar séria aqui cara Eita moleque E esse cara com 37 trilhões Como que eu vou lidar com isso? Pera aí mano, deixa eu apagar primeiro os caras dos outros lados aqui mano Meu Deus do céu velho O que que tá acontecendo? Ixi mano, já já o amigo vai ter que entrar em ação aí Mas pelo menos parece que não tá vindo mais ninguém cara É só agora pegar esse rei aí É, beleza, entendemos Aqui é o All Star né velho Não pode chegar um bicho com mais de 20 trilhões de vida aqui Ou a gente não pode tomar 20 trilhões de dano no acumulado né Cara, muito legal esse modo, eu gostei mesmo cara E parece que vamos pra Wave 8 aí Sem muitos problemas né Mas o que nos espera agora deve ser algo aterrorizante né Ai 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 viu Ai ai ai, quase um bilhão de estrelinhas aqui Que bom cara Vamos começar logo isso aqui antes que Que desande né velho Vamos lá Tomara que dê certo mano Eu acho que eu tô lascado meu filho Ainda bem que o cara O cara aqui é muito forte Anda mais devagar do que os outros né Meu Deus do céu Que perigo cara Que perigo mano Deixa eu derrotar esse de trilhão aqui logo E vamos ficar de olho Beleza, vamos derrotar esse grandão Não vou nem olhar pros outros lados pra não ficar apavorado Não vou nem ficar olhando velho Nem olha pra não apavorar mano E agora, e agora Como que estão os outros lados Ah, tá de boa velho, tá de boa Achei que ia tá pior As próximas não vão ser nada fácil Provavelmente Vai ser tudo em cima da hora velho Ai ai ai, vamos lá mano Vamos lá que tamo indo pra próximo Wave já hein Tamo indo bem cara Tamo indo bem Eu achei que tava perdendo controle ali Mas tamo indo pra Wave 9 agora cara Nice, nice velho Wave 9 e opa Já vamos pegar esse cara logo de cara mano Só falta vir só dele agora né Pra todo lado Deve ser mais ou menos isso aí né Então beleza Já tamo derrotando esse E agora vamos fazer a limpa nos outros lados né Já deve Já vai aparecer esses dos outros lados Provavelmente também Tem uma certa habilidade aqui Pra trocar os bonecos de posição né Meu Deus do céu Tô começando a perder o controle velho Começando a perder o controle velho Começando a ficar muito cheio Além de perder o controle Ainda tô perdendo É, tô perdendo o controle Do controle aqui Do teclado velho Meu Deus do céu Vai começar a azedar aqui Acho que na Wave 10 Talvez eu não me garanta Mas tem bastante boneco ali Mas é boneco que não vai afetar muito né Então beleza Vamos pra cá Pega os pequenininhos primeiro Vamos lá Meu Deus do céu Tá virando uma zona isso aqui velho Tô errando o autoclick Tô errando tudo aqui Meu Deus tá virando uma zona isso aqui velho Maluco do céu Ah beleza Vai dar certo cara Vai dar certinho mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu Será que a última eu consigo mano Tô achando que não cara Até que foi Mano No final das contas foi de boa aqui Né Nice velho Wave 10 Já tamo com 1 bilhão ponto 37 Falta 10 minutos pra atualização aqui E eu vou tá completinho hein Vou chegar completinho no ATT velho Vamos eliminar logo quem é mais forte Provavelmente vai vir muitos deles agora Isso é uma situação bem complexa Ai 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 Viu galera Ai 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 Veio dois juntos aqui mano Meu Deus do céu velho Eu vou derrotar os dois aqui Se não eu acho que pode dar ruim Vixe Veio um de cada lado mano Mas mano Foi sacanagem vir dois de um só mano Caraca Será que eu vou conseguir passar velho Mano se eu tivesse um pouquinho a mais de dano Não teria todo esse sofrimento A quantidade que ele anda aqui é impressionante velho Começou até a dar aquele lagzinho de leve Eu acho que eu consigo passar sim Se eu derrotar os grandão velho Porque mano Quando dá tempo de ultar né Fica diferente o negócio Beleza Derrotamos um desse É eu acho que vai dar tempo galera Por mais que parecesse que não ia dar Ainda vai dar cara Deixa eu derrotar logo esse aqui ó Tá chegando muito perto Derrotar esse que tá chegando perto Meu amigo do céu Tamo na reta final E os caras também tamo na reta final Aqui pra mim viu velho Eu quero ver se eu vou conseguir Eu acho que eu consigo sim galera Eu acho que é mais fácil do que eu imaginei Fiquei com mais medo do que eu Do que eu tava esperando velho Que beleza cara Conseguimos derrotar esses Agora dois personagens pra cada aqui ó E a gente vai eliminando Vai tirando os problemas Vai tirando os problemas da frente Que maravilha galera Mano Tô muito feliz que eu vou conseguir terminar E é isso Só mais esses três E a GG rapaziada Caraca mano Que felicidade Que felicidade Que eu não vou precisar Da ajuda de ninguém mano Mano Muito da hora 17 minutos pra fazer isso Que da hora E agora mano E agora o que acontece hein Nice 1.23 bilhões De estrelinhas conseguimos aqui Vamos chegar nessa atualização Muito bem Me fala o que vocês querem ver Aqui de Anime Fighters Que eu vou começar a trazer mais Vou começar a farmar muito aqui velho Então fique ligeiro Com os próximos vídeos Ativem as notificações aí do canal Beleza? Se inscreve Se você tá gostando mano E dá o like aí também Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.